Maravilhoso é um pijão de orange, um infelizinho. Vai aqui a pena. Você corta o pó, não corta o pó. Você corta o pó. Continua schon. Maravilhoso! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso custa R$350. Peu de colecion R$ 1950. Des montanhas listas em Quebec. Isso é o montanhas. Poxa número 1. Obrigado. Obrigado. Obrigado.